Hoje vou deixar um café na rede pra minha comadizinha. Quem é? Quem é? Uma hora dessa pra pessoa... Se a porta tá fechada é porque a gente não quer visita. Tá ocupado eu dormindo. Adivinha? Adivinha quem é minha comadizinha? Adivinha? Que uma maçã desesperada é essa, meu papai? Vai embora. Se a porta... Quando você chega na casa de alguém e a porta tá fechada ou a pessoa não quer visita ou tá ocupada ou tá dormindo. Você não tem bom modo mesmo não, né, meu papai? Não tá vendo, rapaz? No dia que a gente resolve tirar um dia pra amanhã cedo e dormindo a pessoa vem aqui acordar a gente. Como é que pode um negócio desse, rapaz? Uh, rapaz! Oxi! Que estresse, mãe. Fui seu estressado, meu comadizinha. Hoje até seu cabelo, mãe, seu zangado com você mesmo. Deixa ele perguntar. Você escovou os dentes que dia? Que dia você escovou os dentes? Fazeram uma surpresa pra você hoje. Um pãozinho, minha comadizinha. Olha aí, presta atenção. Queijo dentro, ó. Tem até queijo dentro desse pão. Aí eu chego... Chego na sua... Chego na sua casa. Eu chego, compadre, é pra mim. Eu chego na sua casa, minha comadizinha. Eu sou tratado desse jeito. Eu não vou, não. Escurraçado. Eu tenho uma brincadeira, compadre. É um amigo que nem você, compadre. Tá pra nascer nesse mundo. Não tem um amigo. Eu tenho uma brincadeira, compadre. Só pra ver do seu jeito. Você me acredita que eu achei que foi bom? Você ter me acordado? Foi. Que hora que esse almoço hoje ia fazer, compadre? É nove horas. Tem que botar o feijão no fogo. Cuidado da casa, que tá uma bagunça. Não, compadre. Senta aqui, compadre. Não, senhora, compadre. Senta na cadeira. Quem vai sentar na cadeira? Bem que é ruim, porque ele daqui, ó. Não tem conforto de nada. Não tem conforto de nada. Sente. Ô, gente, aí eu tenho que sentar aqui. Senta você, minha comadre. O que é mais confortável pra você? Uma pessoa que nem você, compadre. Aqui em casa tem é do banho do melhor. Conversa, minha comadre. É, compadre. Primeira vez que eu tô ouvindo essas coisas. Ô, tchinho, o que é esse negócio branco aqui dentro, compadre? Mussarela que eu botei, minha comadre. Mussarela. Meu compadre, mas você tá chicão. Deixa eu ver. Uhum. Eu preparei especialmente pra você, minha comadre. Ó, o leite tá do jeito que você gosta. Nem muito doce e nem muito amargo. É um cappuccine que eu inventei, o tal do cappuccine. Capuccine. Tá bom, minha comadre? O cappuccine? Tá gostoso. Tá tudo bom. Uhum. Ainda bem, minha comadre, que você não sabe ser falsa de jeito nenhum. Você é uma pessoa que não sabe ser falsa. Tá tudo bonitão com esse bigode feito, hein? Tá bonito, tá, minha comadre? Tá, compadre. Tirou aqui de bigode. Ontem. Ela deu fé que eu fiz a barba. Aí você pagou só a metade, foi, compadre? Paguei todo. Por que assim? Por que deixar um monte de cabelo aqui, ó? Você disse que tava bonito, agora já tá botando defeito. Tava bonito, compadre. Oxê. Mas o que eu tô pensando? Eu pensei assim, ó. Ele quer bem economizar. Não paga, não, compadre. Hum? Não paga mesmo o café, não. Não quero mais, não. Não quero mais, não. Você pagou. Oxê. Não quer mais, não. É como mais, para de meninice? Hum, trago. Domei desse lado aqui, ó. E você toma do outro lado. Hum, não paga bebê mais, não. Hum, hum. Oxê, gente. Como é que a pessoa traz coisa pra pessoa? E a pessoa fica ruim desse jeito, com humildade. E você no jadeiro? Não tem mais nada a ver. Hum, hum. O que você babou depois? Desse lado que eu bebi. Vem que tá melhor, bebi. Por beba desse.